Que tal uma plataforma que além de você personalizar as ferramentas que você vai utilizar no seu processo de aumentar os seus negócios na internet, você também poder personalizar as informações suas dentro dessa plataforma. Por isso eu vou te mostrar aqui como que você pode personalizar suas informações internas dentro da plataforma Builderall. Você tá vendo que tem aqui um iconezinho, um bonequinho? Você vai clicar sobre esse ícone aqui e aqui você vai ter as informações da sua conta, tá? Sendo assim, você pode entrar em configurações avançadas e entrando nessa opção de configurações avançadas, você vai poder fazer os ajustes da sua informação aqui. Foto de perfil que você vai poder inserir, né? Você vai poder ter visão das suas faturas, você vai poder ter visão das últimas operações que você fez das suas atividades dentro da plataforma, tá? E aqui você vai ver demais informações de validade da sua conta. É extremamente interessante que você mantenha todos os seus dados atualizados para que você possa ter melhores resultados, né? E contato, né? É... da plataforma. Então, essa aqui é a forma que você tem de personalizar as suas informações de conta dentro da plataforma Builderall, tá? Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Aqui foi a Erika Matos, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!